Ah, os caras tá saindo, ó. Vai ficar dois, a gente vai acabar ganhando essa merda. Eu botei um aqui já. Eu vou rushar pra cima deles, não quer nem saber. No ventilador aqui é like, ó. Tá no alto, ó. Aqui, ó. Já vem aqui jogar essa câmera aqui fora. Joga a câmera, joga a câmera. Agora volta, pai. Acho que a última câmera ficou cagada. Vamos ver. Poxa, tá bugada. Tá bugada. Dá pra ver o lado de fora do mapa. Como assim os caras retornaram o jogo? Tem como isso? Olha a câmera aqui, pessoal. Olha a câmera, por favor. Olha o olho negro 4. Tá bugadão, né? Olha isso. Pega a escada aqui e pega esse aqui, ó. Pega que eu vou ver daqui a pouco. Nossa, arrasou, velho. Você só pode tá achando que eu tô usando o hacker no PS4. Tá usando o hacker, viu? Não queria falar isso, mas... Uma vez eu coloquei a câmera lá no... Opa. Qual a câmera aqui? Caraca, que foda essa câmera aqui. Vira ela aí, vira ela aí. Eu já vi, já vi. Deixa assim, deixa assim. Eu tô ouvindo barulho aqui no Oeste. No Oeste? É. Ou é. Se é, na realidade. Mano, que nem esses caras, eles não rusham não? Entrou. Ah, nem deixaram pra mim, corre. O robô, minha killzinha. Todo mundo chora pelo uma kill. Não, mas tudo bem. Pelo menos eu não morri. Nossa, eu quase não ia furar. Coitado do cara, foi furado, já ficou em uma peneira. Quando acorda, você só se encher. Primeiro que você sai quando acorda. Eu abro os olhos. Ah, eu não. Eu acho que eu levanto a cama. Ah, não, não. Quando eu acordo, eu não lavo os olhos, não. Eu fico taca na mão do lado, assim, pra desligar o despertador. Não lava os olhos. Não, eu tô falando que eu fico tentando desligar o despertador. Eu também. Com o olho fechado. Com o olho fechado, eu fico tentando desligar o despertador. Ah, eu não sou tão anormal assim, não. Eita, tem bandit marotando. Quem me deu tiro? Um bandit. Um bandit marotando naquela escadinha lateral. Ah, eu acho que ele é de uma puta, então fica marotando. Aquela que é com a câmera. Eita, porra, eu joguei o bagulho errado aqui. Eu vou entrar aqui, eu quero ver se ele é de uma puta marotar, vai. Opa, estão descendo o bagulho aqui, mano. Quem tá de termite? Eu. Eu tô de termite? Caralho, que burrice. Ah, mas botaram choque aqui no bagulho do termite aqui, mano. Dá nem pra lançar o termite show ali. Ah, eu tava destruindo a câmera, eu sabia que ele tava ali. Porra, ele morreu. Acho que ele morreu por 14. O pior de tudo, eu perguntei quem tá de termite. Ah, velho. Não dá pra me jogar, não, cara. Ah, é sério? Eu morri pro Bandit. Representa mais, vai. Oh, my God. Ah, vai te manter o follow, coisa feia. Quem se vence? Andréa, tá fudido já. Não me engano. Pega, pega, pega. Subiu a escadinha ali, Odisse. Ah, Andresa. Ixi, Andresa. Meu Deus do céu, vai me quitar horrores, mano. Ela vai ganhar, eu tenho conta. Ela vai ganhar. Ela vai matar todo mundo. Ai, que agonia nas pernas. Inimigo detectado lá fora. Mete a cabeça aí, Odisse. Eita porra. Você matou? Caraca, ela matou, maluco. Já entra aí, ó. Opa. Ih, quebraram. Entra lá, entra lá. Opa, alguém atrás de você, sei lá, na frente. Em algum lugar tá vindo. Pô, esse é um bichão meu, meu doido. Opa, tô escutando, passa aí dentro. Tem passa aí dentro. Aí, do lado. Eu falei que a gente traz, mas o bicho não vi. Não, veio do lado, veio do lado. O cara é o bichão. Não, foi da frente. O brote ali tá tentando falar pelo auge do jogo. Falei que era pelo lado? Toma. Ah, mas... Tá chanca? Mas esses é abusado. Nossa, essa arma dele não tem mira não? Não coloquei a mira aqui não? Pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Alguém marcou o sapão pra mim? Vambora aqui. Reforçar aqui que eu vou ficar nesse cantinho aqui. Eu vou quebrar, vou quebrar. Ah, olha aí, esperta. Não, já sabia o que era, sua filha. Não, eu ia quebrar pra você cair. Ah, tá. Nossa, aí tu é cagado, eu tô descendo. Nossa, vagabunda. Qual é a se me matou? Não, eu ia quebrar. Posso matar? Eu posso matar o Coi? Tá parado. Se mexe. Se mexe. Se mexe. Se mexe. Eu vou matar. Eu vou matar o Jagger. Ele tá parado. Vou matar o Jagger. Deixa eu feitar. Deixa eu feitar. Deixa eu ver se esse negócio é bom mesmo. Ih, o troço é bom, maluco. Eu tô falando na pare. Eu quero que você não pare. Ah, se mexeu. Se mexeu, pô. Mano, tô me sentindo poderoso com essa arma na mão. Cadê? Olha, eu fui ficar com a bicha ali. Ô, brother. Não fica na frente não, pelo amor de Deus. Você vai tomar muito, velho. Deixa eu furar. Eu fiquei olhando o cara morrendo. Ah. Ah, velho. Eu fiquei olhando. Ah, velho. Na moral, não dou pra jogar esse jogo, não. Mano, vocês não tem noção. Eu fiquei olhando o cara morrendo, o amigo morrendo. Aí eu fiquei viajando nele, entendeu? Aí eu levei. Na cara. Que? Só. Não é refém, é contêner. Amorei. Amorei. Mas é refém, né? Era refém na tua última vez. É. A última era refém. Olha esses caras, mano. Cara, olha isso. Olha isso, velho. Como que esses caras... Nossa, velho. Me ajudem aqui, pelo amor de Deus. Você arrasta aí que eu acho que eu te ajudo. Eu tô me arrastando. Chega junto. Sai fora, maluco. Esses caras são muito maldosos, velho. Na moral. Me escolta aí, ô Marcelinho. Pelo amor de Deus, que a Discensis tá me ajudando. Obrigado, Discensis. Andresa. Eu tenho que acostumar a chamar ela de Andresa. É pra eu me parar de pegar a sua arminha e ficar atirando com o malu retardado aqui. Porra, como assim? Mentira, mano. Ah, não. Esse blitz é muito mentira. Vou usar hack, porra. Vem de trás. Esse cara tá usando hack, mano. Igor, vem aqui, Igor. Vem aqui, vem aqui pra baixo, Igor. Vem aqui pra baixo. Calma aí, calma aí, rapidão. Que eu entrei num lugar aqui cabuloso. Eu vou tirar a Slazer dessa arma aqui. Que Slazer me atrapalha. Pô, vi só se a gente pros personagens da Vestima. Mano, esse cooler ligado aí é do PS4. Alguém? Pelo amor de Deus. Desce aqui, Igor. Desce aqui, Igor. Caralho. Tá aqui, ó. Tem mais, tá? É. Olha, cuidado com o Kepka, gente. Cuidado com o Kepka, gente. Aham. Oh, eu pulei o... Ah, tá. Achei que ele morreu. Ih, tomei dano mesmo. Tá, 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 tá. Que, 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 Igor. Igor, Igor. Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Tem mais na esquerda. Aqui, eu pulei. Pula aí, né? Tem mais na esquerda. Pula aí. Pula aí. Tem mais. Pula aí. Tipo, da tua direita. Ah, não. Esse aí, não. Esse aí, não. Aqui? Ai, me pegou. Aqui na sua bunda, ô animal. Puta que pariu. O Kepka me pegou como, velho? O cara entrou na frente da minha mira e eu não matei ele. Assim, simplesmente. Nossa, eu sou muito ruim, velho. Toma, cuzão. Vai, vai. Sai, eu vou deixar o bonzão. Ixi. Ixi. Ah, porra. Não se quer já, não. Tchau, desisto.